Direto da Redação Jovem Pan, Pan News. Agora nós vamos para a atualização dos números do coronavírus aqui em Maringá, principalmente do final de semana. Quem vai trazer essas informações pra gente é o nosso repórter Roberto Lima. Roberto, muito bom dia. Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Exatamente. A Secretaria de Saúde de Maringá registrou neste domingo 44 casos positivos do novo coronavírus. O boletim deste final de semana não aponta para óbito e a cidade se mantém com 55 mortes. Com os casos registrados neste domingo, Maringá atingiu 3.639 casos confirmados, sendo que 56 pessoas estão internadas, com 34 em UTI e 22 em enfermaria. São 650 pessoas em isolamento domiciliar e 2.878 casos já encerrados. A taxa de ocupação hospitalar, no caso das UTIs, estão na faixa de 70%. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem Pan. Pan, 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 Pan News. Jovem Pan.